Mais parabéns ao Passos Ferreira pela vitória. Um jogo muito condicionado pelo vento fortíssimo da primeira parte, em que nós tivemos dificuldades em assentar o nosso jogo. Era quase impossível assentar um jogo com o vento com aquela força. Demorámos muito a interpretar essa dificuldade. Tentámos jogar curto, tentámos sempre sair a jogar de trás, quando se aconselhava buscar as costas da defesa do Passos para depois obrigarmos os defesas do Passos a correr em direção à sua própria valisa. Fizemos isso só a partir dos 30 minutos. Portanto, 25, 30 minutos nós demos, acho que tivemos uma grande responsabilidade nessa situação em que predominantemente foram situações de cantos, de faltas metidas na área, que é o caso do golo, uma falta e o outro um canto. E há também uma outra situação que parece-me a mim também com as mesmas características, de cantos, foi com estas... Mas é assim, é aproveitar o vento, tentar fazer o melhor possível nestas circunstâncias. Já também lembro do remato de distância, também em culpável, faz uma boa defesa. E pronto, e depois há uma reação nossa a partir dos 25, 30 minutos. Não diria reação, diria interpretação melhor às condições climatéricas. Levou-nos a conseguir fazer o 2-1. E a chegar à segunda parte, no fundo, preparados para virar o resultado, a jogar contra 10. Abrimos o campo, sem fazer nenhuma substituição nessa altura, mas abrimos o campo declaradamente com o Nuno e com o Diogo nos corredores. Nós tivemos logo uma oportunidade, logo no primeiro minuto, nos primeiros segundos da segunda parte. E fizemos mais um destes erros, que são característicos deste início da época, digamos assim. Sofremos um terceiro golo, que é digno do Disney World, mas pronto, aconteceu. Portanto, numa defesa, não, numa equipa que é a terceira defesa, a terceira equipa menos batida do campeonato. Hoje sofre três golos muito estranhos, que não são normais na nossa equipa, e do qual eu, sinceramente, analiso mais por, não vou dizer desconcentração, mas de início da época, porque normalmente este tipo de erros acontecem nos inícios da época. Não foi só na nossa equipa, é também nas equipas, em todas elas, principalmente até dos guarda-redes, houve erros muito atípicos para um jogo de campeonato, são mais erros típicos de início da época. E então, pronto, a partir de sofrermos esse golo, fizemos um assalto à equipa do Passos de Ferreira, que se defendeu bem, que se juntou, que jogou com brilho. Nós procurámos e fizemos aquilo que tínhamos a fazer, tentar jogar com qualidade, não tirando aqui duas ou três situações no final do jogo, em que tentámos jogar direto, andámos sempre à procura das melhores soluções entre linhas, por fora, por dentro. Tivemos oportunidades para fazer golo. Eu creio que se justificava, no mínimo, o empate em função dos remates, da posse de bola, de termos passado 45 mais 15 minutos da primeira parte, com um domínio constante, a criar dificuldades e a criar oportunidades aqui e ali, porque não é fácil criar oportunidades contra uma equipa como o Passos que se bateu muito bem. E depois temos ali outro erro, mais um erro que não pode acontecer, da expulsão do Mateus. Creio que faltava o 21 mais 7, portanto 28, quase 30 minutos, que poderíamos ter jogado o 11 contra 10 e isso, evidentemente, ia provocar mais desgaste na equipa do Passos. Isso não aconteceu. Mas mesmo no 10 contra 10, nós fizemos aquilo que tínhamos a fazer. Acabámos por não concretizar. O Arden Ressim fez ali duas boas defesas. E, pronto, esta é a história do jogo. Na minha opinião, muito condicionado pelo vento fortíssimo que estava na primeira parte, do qual, ironia do destino, na segunda parte o vento parou. E foi por isso que também não tivemos, digamos, situações de remates, etc., em função do vento, mas tivemos mais qualidade do jogo, porque, sem o vento, a qualidade do jogo, evidentemente, que sobe exponencialmente.